Está aqui, a pronúncia é Naide mesmo, né? Naide. Naide, né? A pronúncia é Naide. A Naide está aqui, ela é avó da criança, né? Também aqui a Cleusa de Paula, gerente do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Cleusa? Boa tarde pra você. Naide, me conta o seguinte, o pai dessa criança fala que não vai assumir ou ele tem dúvida de que é o pai? Não, ele falou que ele ia registrar, mas só depois que fazia o DNA, mas até agora não fez, né? Se ele pediu o DNA é porque ele tem dúvida, né? É, mas realmente não foi ele que pediu, foi eu, né? Ah, você que pediu? Foi. Mas o pai não quis assumir de pronto? Não, até agora não, né? Mas vocês procuraram ele? Já. E ele fala o quê? Que ia fazer o DNA primeiro, depois que fazia o DNA... E fala que só assume se tiver DNA? É. Pois é, então quer dizer que ela desconfia. O que aconteceu? Qual é a história da sua filha aí? Ah, é complicado, não sei nem explicar, né? Porque... Eram namorados, casados? É, não, só ficante mesmo. Eram ficantes? É. Aí sua filha engravidou? Foi. Contou pra ele o que ele falou? Não, acho que ela não chegou a contar pra ele, né? Ah, só depois que nasceu que ela foi atrás? Foi, aí ficou sabendo. Não, ele foi atrás não, né? Ficou sabendo pela boca dos outros, né? E aí você quer... É, descobri mesmo se ele é o pai. Agora tem um detalhe nessa história que essa criança, o Enzo, não tem certidão de nascimento ainda? Não, até agora não. Mas não pode registrar só com o nome da mãe? Pode, pode, né? Mas aí eu tenho que registrar, tinha que ter testemunho, eu não consegui, né? Então, na verdade, por isso que você quer provar que ele é o pai. É. Quando você falou que iria fazer o exame de DNA, ele topou na hora ou não? Topou, só que eu não falei que era do Aluarez. Depois que ele chegou lá, que eu falei. É. Você vai ter que assumir ou não, né? É, se for o pai, né? Agora, Cláudia, nesse caso aí, foi como o pai, o suposto pai aceitou fazer, é mais tranquilo, né? Sim, é bem mais tranquilo. Como ele aceitou, a gente não teve problema nenhum. E nesse caso, participou a mãe, o pai, né? O suposto pai e o filho. Então, foi ótimo para o exame. Aqui está o resultado, né? Aqui está o resultado. Agora, Naide, me conta o seguinte. A sua filha, ela tem certeza que esse rapaz é o pai ou não? Ela fala que é, né? Mas ela tinha outros relacionamentos? Ah, aí eu não sei, né? Porque ela garante... Ela fala que é ele, né? Ela garante que a sua filha garante que esse rapaz é o pai? É, ela fala que é, né? Mas por que ela fala que é ele? Por que ela tem certeza? Ela fala que quando engravidou, ela estava com ele, né? Mas ela tinha outros... Ah, eu sei, eu também não sei explicar, eu também não sei, né? Mas por que ela indicou esse rapaz como pai? É porque ela estava enrolada com ele, aí ela enjoou a cara dele, né? Ela enjoou da cara dele? Mas assim, na época que ela engravidou, ela garante que estava... Ela estava com ele, sim. Você acredita o quê? Que esse rapaz é ou não, pai? Ah, eu não sei, né? É complicado, né? Não, você mais que ninguém conhece a sua filha, né? Não, mas quando ela falou que descobriu que ela estava grávida, eu já desconfiei que era dele. Desconfiei que era dele. Mas eles chegaram a quê? A ter um relacionamento muito longo ou não? Eu nem sei quanto tempo foi, porque... Ela é custosa demais a raiz. Ah, sua filha é custosa? Era custosa. O que é uma filha é custosa? É porque ela gostava de sair muito, né? Que aí você estava com um outro, com outro outro. Então, ela era a ficante desse rapaz, não era a namorada fixa, não? É, era a enrolada dele, né? Na sua opinião, Naide, de 0 a 10, quantos por cento esse rapaz é o pai dessa criança? 9, né? Ah, não, você tem certeza, quase certeza que é. Agora, a criança se parece com quem? Ai, vamos falar que é com ele, né? Aí, só que eu acho mais a sua mãe dele, né? É, agora, Cleusa, nem sempre esse negócio de aparecer não quer dizer nada, né? Não, na maioria das vezes, assim, algumas aparências físicas não dizem nada. Agora, Naide, a sua filha, esse rapaz você frequentava a sua casa, não? Não. Ah, era coisa de balada? É, ela ia pra lá, pra casa dele, na minha casa. E você conheceu outros namorados, outras pessoas que ela ficava ou não? Ah, eu nunca cheguei a conhecê-me, sabe? E a raiz toda a vida é custosa, saia muito. Você chegou a fazer a pergunta pra sua filha, tipo assim, se não foi esse rapaz, tem algum outro suspeito? Já, mas ela fala... Ela bate o pé que é ele. Ela gostava dele ou não? Ah, eu também não sei. É, mas acho que não, né? Porque ela enjoou da cara dele. Você tá preparada pro resultado ali? Ah, tô ansiosa, né? Pra descobrir logo. Então, a criança aí não toma vacina? Até agora, nada. Não vai no médico porque não tem certidão? É, não tomou as vacinas porque sem registro não tomou vacina, né? Nenhuma, até agora. Vamos tirar essa dúvida? Vamos. Você então, 90% de chance dele ser o pai. Sim. A sua filha garante que é 100% de chance dele ser o pai. Ela fala que é. Mas o que é que diz o exame, será aí? Ah, tá. Esse rapaz mora perto de você ou não? Ele mora no mesmo setor, né? Mesmo setor? Sim. Mas a sua filha nunca mais tem nada com ele? Não, acho que não, né? Eu saiba não. Atenção. Será que a Anaide... Será que esse rapaz é pai mesmo do neto da Anaide? Porque é o único filho que a sua filha tem ou não? É. Qual a idade da sua filha? Ela fez 16 anos agora. Pera aí. A sua filha fez 16 anos. Quando engravidou tinha quanto, 14? Era. Aí ela teve, em dezembro ela teve ele. Aí quando foi agora em maio ela fez 16 anos. Então ela engravidou com 14 anos. Ela teve ele com 15. Ela teve ele com 15 anos. E esse rapaz tem que idade? Ah, eu também não sei. Ah, você não conhece ele? Não, eu nunca tive intimidade com ele, assim. Não sei a idade dele, não sei. Não sei. Ah, então você não sabe nada da vida dele? Não sei não. Mas e ela? O que ela fala desse rapaz? Não, ela não fala nada, não. Mas ela só garante que é ele? É, ela fala pra ele, né? Mas quem foi atrás, tipo assim, pra fazer o exame, foi você quem foi atrás dele? Não, ele, a Raíssa tinha procurado ele, ele falou que ia fazer o DNA, ia pagar, sabe? Aí ficou enrolando, enrolando a pressão do registro. Aí até agora eu resolvi pedir o DNA, né? Como é que é? Ela pode, pode ter outro rapaz que seria o pai? Não? Não, mas a avó garante que 90% de chance dele ser o pai. Tá preparada pro resultado? Vou sim. Tá preparada? Pra você que tá ligando a TV agora, a Naíde Batista, ela tem um netinho, que é o Enzo, que tá com que idade? Cinco meses. Cinco meses. A criança ainda não foi registrada com cinco meses. A filha dela, que hoje tem 16 e foi mãe com 15, 15 anos de idade, falou, olha, o pai, falou o nome do pai, do pai da criança. Só que aí, esse rapaz falou, eu só registro se fizer o exame de DNA e provar que eu sou pai. Só que a Naíde estava me contando o seguinte, que não era um namoro, não era um casamento, não era um relacionamento fixo, né? Eles eram ficantes, né? É. Então, sua filha tinha 14 e você nem sabe a idade deles? Sei, não. Eu nunca tive idade com ele. Você não sabe a... Você não conhece nada deles? Conheço, não. O que que ela já te contou sobre ele? Não, ela não fala nada. Ela não te conta nada? Não, eu pergunto se ela não conta. Ele nunca foi lá visitar a criança? Não, ele já viu o menino, mas só que... Ah, ele já viu a criança? Várias vezes. A sua filha, então, já mostrou essa criança pra ele? Já, já viu. Mas assim, ele vê com frequência ou não? Não. Viu o quê? Quantas vezes? Ah, isso... O que eu lembro, umas três vezes, quatro... Ele viu essa... Em cinco meses, ele viu essa criança de três a quatro vezes? É, acho que foi só isso. Mas o que que leva esse rapaz a não querer registrar essa criança? Ah, eu não sei. Ele desconfia de alguma coisa? Eu acho que sim, né? A sua filha era custosinha? Sim. Era? Você já conheceu outros namorados, outros ficantes dela? Não. Você me garantiu que de zero a dez, 90% de chance dele ser o pai? É. Agora, Clélcia, aparece muito, muito menor de idade fazendo teste, assim, também? Tem muita... Existe, sim, né? Sempre existe os menores de idade. Aí, nesse caso, elas precisam ir acompanhadas do responsável legal por ela. No caso dela, foi a mãe? A mãe. Se... Se o exame disser que esse rapaz não é o pai dessa criança, a sua filha já deu uma pista que teria outra pessoa que ela conhece ou conviveu ali? Não, até agora não. Ela não falou nada. Tá preparado? Tô. Atenção, atenção. Ô, meu Deus. A sua filha tá assistindo? Tá. Ah, ela tá aqui? Tá. Ela tá aqui na TV? Tá. Você deixa eu fazer uma pergunta pra ela antes de revelar? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo comercial, vou fazer uma pergunta pra ela fora do ar. Ela é menor, a gente não pode mostrar aqui. Vou fazer uma pergunta pra ela fora do ar. Depois do intervalo, eu revelo esse resultado aqui. Vai lá. De volta, de volta com o Balanço Geral. Vamos acabar com essa dúvida agora. Porque a Naide, ela não conhece esse rapaz que pode ser, né? Que fez o exame, né, Cleus? Esse rapaz que fez o exame, que pode ser. A filha dela garantiu que ele é o pai, apesar dela não ter contato. A criança não foi registrada ainda, por isso não consegue atualizar a vacina. É porque ficou esperando, porque esse rapaz, ele tinha prometido que iria fazer o DNA assim que a criança nasceu. Tinha, sim. Mas por que ele não fez? Ah, eu não sei por quê. Ele ficou se enrolando até agora. Só falava o que ia fazer, marcava em número. Aí depois que você e o senhor atrás, ele decidiu fazer. Pô, aí eu peguei, mandei mensagem pra ele e falei que... Aí ele primeiro foi lá, colheu sangue e ele... Atenção, a Cláudia de Paula, que é gerente do laboratório Biocroma, vai dizer pra gente agora se esse rapaz, que a Naide nem conhece direito, é ou não pai biológico da criança. Porque a sua filha garante que ele é o pai. É, ela fala que é o pai. Hoje ela tem 16 anos. A criança nasceu quando ela tinha 15. Ela engravidou ali e saiu dos 14 para os 15 anos, né? Krelsa, esse rapaz que fez o teste e que mora no mesmo setor da família da Naide, é ou não é pai biológico do Enzo? Tendo como verdade as informações, conclui-se que o suposto pai não é o pai biológico do filho investigante Enzo. Ou seja, esse rapaz não é o pai, a Krelsa vai te entregar o resultado do exame, pode pegar o exame aí. Esse exame então mostra que ele não é o pai dessa criança. É, e ela vai ter que saber quem é o pai, né? Tem que aparecer, né? Agora, se ela indicar, né Krelsa? Sim. Uma outra pessoa, uma outra que pode ser o pai, e se essa pessoa quiser, que a gente não pode obrigar, né? A pessoa tem que querer fazer o exame, aí a gente faz o exame pra comprovar. Pois é, igual eu falei, peraí, eu tinha que tirar as dúvidas lá, porque eu tinha que restar o menino. Mas procura conselho tutelar, eu acho que tem como registrar a criança, mesmo se o pai não reconhecer ali, porque a criança, ela tem que ter os direitos dela, né? Vacina, médico e tudo mais, tá? Mas assim, converse, a sua filha tá aqui na TV, converse com ela, né? Se ela indicar uma outra pessoa que pode, que ela manteve relação na época, a gente faz a investigação, né Krelsa? Sim, claro. O importante é prezar por essa documentação da filha, tá bom? Obrigado, tá boa sorte pra você. Krelsa, obrigado, um abraço pra você, tá bom? Obrigado. E você também está passando por uma situação igual essa, né, da Naide, que quer saber se você é avó, é avô, é pai, é mãe, quer saber se você tem algum grau de parentesco, quer comprovar mesmo, né, se a pessoa já morreu, mas se tiver parentes próximos, a gente consegue fazer o exame. É só você ligar na nossa produção, o telefone é o 3254-9287, 3254-9287, você vai conversar com a nossa produção, nós vamos fazer o exame de DNA e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.